o vigo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital esse rosto esse rosto da parece rosto de macumba velho não é isso aqui não é um bruxo é louco aqui é o bruxo tira vai 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 caralho e o dato vai caralho o dato é muito otário velho explodir nada eu fiz de propósito ali eu fiz de propósito o que tio o marcena que me jogou para explosão e se fodeu cara para de me bater porra ah mano é mentira que esse bagulho não quebra velho eu pensei que o bagulho quebraram o bagulho de plástico não quebra mano o bagulho é o de plástico ali é simplesmente indestrutível a corrida aqui é boa para mim mano tô com pneu de trator é verdade é verdade se desse alguma diferença tá bom é claro que dá se não dessa não tinha ó é é é é psicológico meu deus uma trepação de carro aqui vai sai 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 vai explodir ai meu deus cara de me bater de nata filha da filha da filha da puta que que eu fiz aqui fiquei em último vai se fuder nossa nossa o dato passou direto ali velho não é eu não tô aqui atrás tá maluco eu tô em sétimo como que ela vai lá vai com o partido é um lixo carro aí caraca mano olha que tá hora carai mano eu explodiram 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 aí louco maluco levou geral você é louco cachorreira vai carai vai 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 tá devagarzinho se eu soubesse eu tinha ido de sã de king aqui eu tava na frente já a semana não tô vendo nada meu deus tem que fazer o que aqui olha isso é um tomate não tava vendo nada você pode trepinho de nata trepinho de nata ai ai vai mercena sai mercena filha da puta eu ia fazer quase que eu peguei nossa volta lá no começo nossa bagulho automático sai fora de nata porra a filha da puta me jogou pro lado esse mercena cuzão velho olha lá mano e o dato tá bugando parça ah de novo mercena vai chupar um pouco a filha da data vai velho vamos vamos é automático é automático ah mano tá entrando na no negócio já estamos jogando pro lado velho ah tá entrando no babio errado velho vai se ferrar cara vai vai data restaura essa porra mano carai peguei ah eu não acredito que eu consegui zoar o bagulho velho olha pra onde eu voltei velho eu voltei pro mesmo ponto onde eu tava olha é automático meu ovo velho ah não 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 o que eu fiz cara o que que eu fiz o que que eu fiz mano o looping tá zoado mano o looping acho que é pro oposentado vai 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 agora foi agora foi daltão acelera x6 acelera sai carrinho sai felipe gamer sai felipe gamer te virei velho vai virar tu vai me avançar e tu vai me passar beleza mentira isso é mentira isso ai cheguei 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 só tá roubando velho é só na hora que tu tiver naquela plataforma pra entrar no loop e tu tu jogar pro lado sou mitos sou roubei-los roubei-los sou roubei-los né vai 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 vacilão ó cheguei maico mas eu vou fazer velho comigo não tem essa não eu faço essa porra porque eu sou sinistro velho ó tô 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 vai levar um nc bonita eu vou levar nc mesmo olha olha só cara olha só ô rouba na na última parte antes de você entrar no último o cara se ele jogar o carro ali ele já pega mano você joga o carro você não precisa nem fazer o looping é só jogar o carro ali ó mas a galera tá roubando então eu vou ser obrigada né cara não vai fazer porque você é mentos você não é mentos eu vou tentar fazer aqui mano se não der vou tentar fazer aqui na moral e eu que ainda tô no primeiro loop ah não cara não dá pra fazer não velho na moral assim assim parça se os caras fizeram que dá terceirão terceirão eu fiz uma vez eu não roubei não parça fiz certinho o looping tudo ó porque toda hora ele te joga mano ele te joga sem andar nem pra você voltar com o carro velho eu de nata na onde ele tá vai tentar fazer não termina não mano termina não ih cara eu já passei faz tempo ali é só jogar o carro ali afinal meu carro explodiu vai tomar no meio do cu vai 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 moleque vai moleque vou fazer um bagulho não termina não não termina não vai 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 De nada Eu não queria roubar Pera aí, Michael Não, não, não Não roubou não A câmera fica muito atrás do carro Muito, muito atrás Quero ver se tu vai me dar chance Claro que dou, você é meu amor Sabe onde eu tô agora? Acabei de passar a segunda volta Deixa eu colocar na câmera do Dato Vai, vai, vai Olha lá o Michael Nossa, peguei Eu nem acredito, moleque Ah, não Não acredito Na raça Na raça? Pegue na raça, sou sinistro Na raça Oi Na raça Na raça Não, se começar a contar o INC aí Eu não vou postar essa corrida não Vai lá Sabe o que é da hora? Pelo menos a primeira eu fiz, velho A primeira eu fiz Você tá falando isso E o banco vai pro canal dos caras Vai ficar Não, tô nem aí Pode ir, velho Não vou pôr, não Vou pôr Acabou Olha lá, ó É só o O Mark tá segurando, né? Eu tô aqui Eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Moleque Madruguejo A primeira eu fiz na raça Tá ligado, né? Olha lá o Dato Olha o Dato fazendo Na raça Tem uma empresa Vai jogar pro lado ali, mano Na reta O cara não viu Que o Dato ia roubar Se os caras passam essa corrida Eu não entendo Se os caras que fazem corrida Se eu falar, mano Você coloca o carro Não vai, mano Não vai Caralho Isso aqui é pra você Colocar em primeira pessoa E ir em primeira pessoa O Dinata de novo O Dinata só me fode, velho Oxi 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 Ai, galera Não queria não, mas Vamos abrir a contagem Vai Pera aí, Michael Pera aí Puta, velho Vou tomar a N.C. Vamos botar na câmera do Dinata Que eu gosto Eu gosto de ver ele com raiva Cadê? Vamos botar na câmera do Dinata Olha o Dinata, velho O Dinata passou Não passou, Dinata? Não Puta, co... Você me fudeu E ainda não passou O Dinata tá parado Lá no bagulho Poda-se, mano Eu saí Tá aí na sua gravação Eu saí Aí, eu vou Aí, eu vou Nada, mano O bagulho e os caras Olha lá onde eu bati, velho Tem que botar antes, pô Tem que jogar antes, galera Pô Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Galera, o canal aí Do pessoal tá na descrição Não esquece de passar lá também, beleza? É isso, então Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou Vamos fortalecer, família Falou 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 Falou